SEÇÃO V DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Artigo 27. A atividade da administração pública direta e indireta dos poderes do município, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e eficiência. § 1º. A moralidade e razoabilidade dos atos do poder público serão apuradas, para efeito de controle e invalidação, em face dos dados objetivos de cada caso específico. § 2º. O agente público motivará o ato administrativo que praticar, explicitando-lhe o fundamento legal, o fático e a finalidade. Artigo 28. A administração pública direta, é a que compete a órgão de qualquer dos poderes do município. Artigo 29. A administração pública indireta é a que compete. Inciso 1º. A autarquia. Inciso 2º. A sociedade de economia mista. Inciso 3º. A empresa pública. Inciso 4º. A fundação pública. Inciso 5º. A S e demais entidades de direito privado sob o controle direto ou indireto do município. Artigo 30. Depende de lei, em cada caso. Inciso 1º. A instituição e extinção de autarquia e fundação pública. Inciso 2º. A autorização para instituir e extinguir sociedade de economia mista e empresa pública, e para alienar ações que garantam, nestas entidades, o controle pelo município. Inciso 3º. A criação de subsidiárias das entidades mencionadas nos incisos anteriores, e sua participação em empresa privada. Parágrafo 1º. As relações jurídicas entre o município e o particular prestador de serviços públicos em virtude de delegação sob a forma de concessão, são regidas pelo direito público. Parágrafo 2º. É vedada a delegação genérica de poderes ao Executivo para criação, extinção ou transformação de sua administração indireta. Parágrafo 1º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação nacional sobre licitações. Parágrafo 2º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo obrigatória repressão no prazo estabelecido em lei contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Artigo 33. A publicação de atos, programa, projeto, obra, serviço e campanha de órgão público, por qualquer veículo de comunicação, somente pode ter caráter informativo, educativo ou de orientação social, e dela não constarão nome, cor, imagem que caracterizem a promoção pessoal de autoridade, servidor público ou partido político. Parágrafo único. Os poderes do município, incluindo os órgãos que os compõem, publicarão trimestralmente, o montante das despesas com publicidade, pagas ou controladas naquele período com cada agência ou veículo de publicidade. Artigo 34. A publicação das leis e atos municipais, poderá ser feita em jornal de maior circulação, editado no município. Parágrafo 1º. Os atos oficiais continuarão sendo afixados no saguão da Prefeitura e da Câmara Municipal para conhecimento público. Parágrafo 2º. O município poderá criar e manter homem página rede mundial de computadores para divulgação de atos oficiais e dados sobre a cidade. Parágrafo 3º. A publicação de atos não normativos poderá ser resumida, observados os critérios de gabarito próprio. Parágrafo 4º. A publicação de atos na rede mundial de computadores terá apenas caráter consultivo. Parágrafo 5º. Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação. Parágrafo 5º. O município manterá livros necessários ao registro de seus serviços. Parágrafo único. Os livros poderão ser substituídos por fichas ou sistema informatizados, garantido sistema de fidedignidade. Artigo 36. É vedado ao prefeito, vice-prefeito, vereadores, aos ocupantes de cargo em comissão, aos servidores e empregados públicos, desde a posse, ou ingresso, firmar ou manter contrato com o município. Parágrafo único. O mesmo se aplica a esse empresas ou entidades nas quais, as pessoas descritas no caput, participem na condição de dirigentes, gerentes, sócios, acionistas ou responsáveis técnicos, ainda que subcontratados. Artigo 37. A ação administrativa do Poder Executivo, será organizada segundo os critérios de descentralização, regionalização e participação popular. Artigo 37. Ação administrativa do Poder Executivo, será utilizado para o serviço no cardilla com alteja